E aí é gordinho, cheguei! Estampado na cara, é a volta de um menor que já sofreu Fala na minha frente, me diz que o culpado foi Faz decisão, machucou meu coração Comigo eu vou tacar as puta Mas não diz que eu não sei dizer Era só o menino querendo uma vida de rei Era só o menino querendo comer essas puta que eu nunca comia Me diz que tu não sabia No fundo, no fundo você queria Tu quis o mundo, eu te dei Mas o mundo garota pra tu não foi suficiente Mas ação toda tem consequência Fiquei que não perde a essência Se eu falar pra você que eu tô feliz te vendo Eu vou tirar a balada da vida Tô mentindo, tem o ódio guardado no peito que eu nunca demonstro E meu ego tá dizendo pra mim que a humildade vai me levar longe Até primeiro, até medo dos...